Fala pessoal, muito bom dia amigo Dom por aqui, vamos fazer mais um resumo semanal, esse é o segundo vídeo da série Caminhando na Orla, vídeo bem suave, já aproveita para deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal, na semana passada eu esqueci de falar sobre isso, vamos falar sobre alguns assuntos hoje que não falamos na semana passada, passar um pouquinho aqui, um dos lugares onde os turistas param para tirar foto, o nome da cidade, uma espécie de praça até aqui, um tanto quanto bonita, e os turistas sempre passam por aqui para tirar foto, a gente vai seguir andando ali por aquela pequena passagem, vai ser bem bacana. Bom, primeiro a gente vai começar falando do nosso índice, que fechou mais uma semana positiva, graças a Deus, segunda semana de retomada no nosso mercado, depois de semanas em que o mercado só desceu, só para vocês ficarem cientes do nosso primeiro vídeo, lá naquela ponta lá, olha, a curva da pontinha, lá onde faz a curva foi onde nós fizemos o vídeo da semana passada, vou colocar o link aqui na descrição para quem não viu o vídeo da semana passada poder ter acesso. O nosso índice fecha positivo essa semana, muitas ações fizeram aí belíssimas retomadas em movimento de maré, é bom lembrar, essa retomada só é consistente se o nosso mercado consegue manter uma consistência, se não, continua tudo como antes na terra de Abrantes, movimento de maré, índice para baixo, ações no geral atreladas ao índice para baixo, não tem o que mudar. Maiores altas da semana a gente teve Suzano subindo 16,70, Magalu subindo 11,27, BRF subindo 10,32 e a Oi, rapaz, se destacando na semana, subindo 23,96 mais que as outras ações e deixando o pessoal que está aí pendurado na Oi, um pouco aliviado e esperançoso. Quem sabe a Oi embala uma retomada, tem o primeiro sinal de retomada no gráfico de 60, mas esse sinal tem que ir para o diário e para o semanal também, então tem muita estrada pela frente. Bom, mais um monumento bonito aí, coloca aí nos comentários se vocês preferem o vídeo assim, com o celular de lado ou com o celular em pé, como foi o vídeo da semana passada. As maiores baixas do nosso mercado essa semana, a Gafisa desceu 11,35, o Pekar 3, 7,53 e o Bebac 11, 4,83. Aqui a gente já está no hospício perto do areal, o barulho aí está ventando muito, está chegando ali um pescador, olha aí. Nós temos o S&P 500 ainda na sua máxima, fazendo semana de correção, mas nada demais. Nós temos o ouro também em máximas, a China vem comprando ouro como nunca, a promessa lá do comandante é de unificar Taiwan. E todo mundo sabe que para unificar Taiwan vai criar problemas pelo mundo e muitos embargos. Embargar a China não é fácil, embargar a China é assumir uma inflação muito grande e uma escassez de produto pelo mundo inteiro. A China é principal fornecedor e parceiro de diversos países do mundo, com o primeiro, segundo e terceiro lugar da maioria do comércio internacional. Então embargar a China é pedir para a inflação subir, mas a gente sabe que se ele cumprir a promessa dele de unificar, vamos ter embargo. E aí a China vem se protegendo, aumentando as suas reservas de ouro. O ouro negocia com todo mundo, não tem conversa. Ainda falando de um assunto da semana passada, do fluxo de investidor estrangeiro, que melhorou um pouco, trouxe a nossa bolsa para o alto, mas ainda está muito abaixo daquilo que a gente precisa. Se precisa melhorar muito, a gente vai ficar de olho todos os dias. 9 horas da manhã tem a abertura de mercado, 18 e 21 tem o fechamento de mercado. Vocês podem acompanhar todos os dias, fluxo de investidor estrangeiro está no nosso vídeo quando atualizado. Uma pergunta que fizeram, é muito importante essa semana. Amigo Dom, por que modalidade eu devo começar no mercado financeiro? Day Trade, Swing Trade e longo prazo? Bom, as duas pontas precisam de perfil. A primeira ponta, a do Day Trade, além de perfil, precisa de equipamento, que não é barato, e profissionalismo. Swing Trade dá pra você fazer sendo médico, engenheiro, advogado, almoça do café. Você pode ter seu trabalho e fazer seu Swing Trade, está tudo bem. Dá pra fazer. E o Day Trade, você precisa de bom equipamento, você precisa de tempo pra ficar na frente do computador, você precisa de conhecimento, precisa estudar muito, e leva muito tempo pra pessoa atingir a consistência no Day Trade. Isso aqui, olha, é conhecido como cantinho dos namorados. Por quê? Porque aquilo ali deve ter uns dois metros de profundidade, e aí os namorados vêm pra cá, botam a toalha, eles sentam ali, ficam de bate-papo de namoro, centro da cidade, a lagoa, a cidade toda, e quem passa de carro e passa pela rua, não consegue ver os namorados batendo papo. É claro, é só uma conversa que acontece por aqui, durante o dia e também durante a noite. E o longo prazo? O longo prazo é tão arriscado, ou muito mais arriscado, do que o Day Trade. Vou explicar a matemática. O pessoal que vai pro Day Trade, no geral, toma um stop entre 500 e 5 mil reais, já se machuca, já vai embora, acabou e pronto. Já no longo prazo, o pessoal que acha que é do longo prazo, mas não é do longo prazo, é importante sempre vir o perfil. Por que o longo prazo, pra quem não é de longo prazo, pode ser muito mais arriscado e dar um prejuízo muito maior? Porque a pessoa entra, vai comprando, comprando, fazendo preço médio, ela não tem o perfil, pra quem tem o perfil, o longo prazo é perfeito. Pra quem não tem o perfil, ou pode precisar do dinheiro, semana retrasada, teve um rapaz que decidiu que tinha que casar, tinha que comprar um apartamento, tinha não sei o que, ele tinha quase um milhão de reais na bolsa, tava vendo aquilo negativo, mais de 200 mil, decidiu zerar tudo, comprar um apartamento, pagar o casamento e saiu da bolsa. Então, o prejuízo dele foi muito, muito maior do que se ele tivesse feito ali uma semana, duas de Day Trade, né, tomado o stop dele e saído da bolsa com prejuízo de 500 ou 5 mil reais. Então, pra quem não tem o perfil do longo prazo, o longo prazo pode ser muito mais arriscado do que o Day Trade. Tudo é uma questão de perfil no mercado. Então, antes de começar a investir, é bom fazer sua análise de risco, sua análise de perfil, pra você não ter prejuízos muito grandes no futuro. Prejuízo no mercado no curto prazo é muito fácil. No médio prazo, um pouquinho mais difícil. No longo prazo, tem quem não tem perfil. É bom anotar isso. Bom, eu tentei vir numa parte muito bacana aqui pra filmar um pouco pra vocês. Não é jabá, não é propaganda. É só pra vocês terem uma ideia. Esse é um hotel que a minha cunhada gosta muito de ficar. E aqui tem uma vista. Vamos pegar aqui os banquinhos aqui. E a cidade lá, embaixo. Tom, tá ventando muito aí. Olha lá. Tá ventando. Bastante. Aqui é uma área que as crianças gostam muito. O nome da cidade, Araruama, faz alusão a uma tribo indígena que tinha aqui. Inclusive, eu tenho sangue dessa tribo. Faz muito tempo, né? Mas tá na história da família. Fazer um panorama aqui. E grande parte da cidade também. Olha, descendo aqui, a academia onde eu malho. Essa aqui é a igreja de São Sebastião do Rio de Janeiro. Padroeiro do Rio. Uma igreja lindíssima. Pergunta também que fizeram. Você acha que vale a pena hoje montar uma carteira de longo prazo? Sempre vale a pena montar uma carteira de longo prazo. Como o mercado tá indo muito, muito mal, acho que vale mais ainda. O pessoal quer comprar a bolsa. Quando a bolsa tá nas suas máximas, quando tá todo mundo falando de bolsa, quando tá no Jornal Nacional, aí já era. Essa é a hora que o grandão tá pensando em ir embora. Bolsa pra quem tá começando, pra quem tem pouco, pra quem quer montar a carteira. Quanto mais falarem mal do mercado, mais é a oportunidade. Agora, lembrar que eu falei a poucos instantes, né? O cara que não tem um perfil de longo prazo vai comprar a 10, vai vir caindo pra 8, entra em desespero. Pro cara que tem um perfil de longo prazo, comprou a 10, viu cair pra 8, viu oportunidade. Se os fundamentos da empresa não mudaram, se ela continua pagando um bom dividendo, então, se era a 10, caiu pra 8, virou oportunidade. Pro cara que tem perfil de longo prazo, esse é um momento de muitas oportunidades. E eu falei isso no vídeo da semana passada. Se você quer aprender tudo de mercado financeiro, você me segue por aqui, se inscreve no canal. Eu sou o Dom, seguimos juntos sempre.